Estou com o bolso cheio de peixe, eu sou da família 013 Adiciona a gente lá no Face pra gente conversar E assim que eu começo esse funk, deixa eu resumo esse funk Na picadilha de mão disciplina, pros loucos delirar E quando o DJ se eu tava tão boazão, já de rádio desce até o chão Uma loucura mais que tentação, basta do ritmo ou ostentação E desfila na praia do Leblon Ela cai pra night com a naipe de modelo Muito extrovertida da vida, ela vive folgada gastando dinheiro Mas quando o bonde passa, ela se hipnotiza Uma só lá que não aguenta, as outras só lá que é inimiga Então vem quinta, meu bebê, vem cá menina Então vem quinta, meu bebê, vem cá menina Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Investimento brabo, foi um grande talento raro E quando o DJ se eu tava tão boazão, já de rádio desce até o chão Uma loucura mais que tentação, basta do ritmo ou ostentação E desfila na praia do Leblon E o que? Ela cai pra night com a naipe de modelo Muito extrovertida da vida, ela vive folgada gastando dinheiro Mas quando o bonde passa, ela se hipnotiza Uma fala que não aguenta, as outras fala que é inimigo Então vem quinta, meu bebê, vem cá menina Então vem quinta, meu bebê, vem cá menina Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Não diga, mas é na maté E agora de bebida Investimento brabo, foi um grande talento raro Investimento brabo, foi um grande talento raro